E aí, clã Chaldão aqui. Hoje a gente está voltando com a gameplay de Axion Verge 2. Metroidvania é sensacional para multiplataformas e hoje vamos continuar a nossa gameplay. Enquanto o nosso drone é reconstituído com nanotecnologia, a gente vai deixar claro que hoje a gente vai reobter novamente o nosso corpo humano, ou quase isso, e também vamos pegar um poder com o drone, que vai nos permitir que navegamos, naveguemos entre as dimensões. Vamos dar uma olhada aqui, se é aqui mesmo. Sim, é aqui mesmo. Vamos dar uma olhada, nossa, o drone está igual uma baratinha. Toda vez é isso. A gente teve as manhas de entrar em um lugar. E nem salvamos. Deixar a salva para não tomar um desacerto, o famoso. Vamos subir. Está um pouco difícil manobrar o drone. Que maravilha. Logo de cara já encontramos um frasco do Apocalipse. Garrafa do Apocalipse, um ponto. Vamos ativar o campo de força aqui. É sempre bom dar uma olhadinha. Envolta. Vamos ver se não tem a necessidade de abrir caminhos. Nossa. Não tem a necessidade de abrir caminhos. Simplesmente eu comecei a frase e não terminei igual sempre. O esquema é explorar essa área aqui, que eu acho que é um pouco grande. Que maravilha. Isso aqui está com cara de que bem nesses espaços, na hora que a gente mudar de dimensão, vai ter algo ali. O legal de mudar de dimensão é o seguinte, ele tem uma sobreposição. Vamos salvar com o mundo que a gente estava anteriormente. Ele já tem um trem para ser pego. Nunca queira me ocorrer que essas plantas podem destruí-las. muito dano. Bem. Olha o que temos aqui. Fragmento de saúde. Um frasco do Apocalipse e um fragmento de saúde logo de cara. Esses mosquinhas elas dão uma vida. Bastante desagradável esse bicho. A gente até lá. Olha o Jack embaixo não tem nada. Aparentemente não tem nada. Música está alucinante. Alucinante. Tudo bem, vou deixar quieto isso ai Cara eu não gosto desse bicho Ele dá muito dado Tudo bem, tudo bem Beleza Aqui já tem um Saída Aqui temos um secreto Depois a gente tem que sair aqui mesmo Ah verdade, a gente tem que sair aqui mesmo No vídeo anterior a gente chegou a esbarrar com essa área Bem aqui ó Essas pedras que só dava para estourar Elas como o formato humano Olha o que temos aqui ó Já apareceu ali S Anuman É isso, com isso devo ter força bastante para torná-lo humana novamente Bem, quase humana É A gente se transformou num Uma das criaturas do planeta Mas já é um formato humanoide A gente pode fazer isso aqui ó Gudana Xablau Um gato aí A gente está com um baita marretão Por mais dano que o nosso drone dê Nem se compara com o que a gente pode fazer com Essa menininha Com essa menininha Em questão de dano né O drone eu ainda acho muito bom A movimentação Quatro pontos do apocalipse Isso aqui acho que a gente não precisa São as matrizes energéticas Quando você fica com pouco HP É tipo um dispenser Permite que carregue Para não tomar o desacerto Tem a transição bem fluida E aqui a gente vai enfrentar Quem roubou o nosso corpo Olha lá Ah você de novo Eu esperava que você já estivesse morta Eu quero meu corpo de volta Imbecil O que você O que faz você pensar que merece Abandonar Samara daquele jeito Como você pode Quem é você se lembra daqui Eu possuo mais do que apenas seu corpo agora Para dizer a verdade Eu não suporto ser você Na verdade eu espero que matar você Seja uma ótima terapia Pode derrotar ela várias vezes aqui Uma segunda vez Vamos fazer o seguinte Abasteceu aí usando De volta-os uma terceira vez Ah Esse corpo é tão inútil quanto a alma Que veio com ele Nada que a ciúna não resolva Bom Uma parte da minha mente ainda A viper dentro dela Isso é muito ruim Ela quis dizer Samara foi há muito tempo Estava longe O tempo todo Tratando de coisas Eu deveria ter sido mais uma mãe para ela Ela foi embora quando era adolescente Eu nunca mais a vi desde então Não, lamento Meus pais sempre estavam fora lutando na guerra Digo, antes de eu me tornar isso Era só eu e minha irmã Mas nós nos entendemos É uma droga O que aconteceu com você criança Talvez depois que eu voltar para casa Poderíamos fazer algo a respeito Isso Não sei se isso será possível Mas agradeço Bom, tá aí Derrotamos a criaturinha A gente usou uma das matrizes de energia Tá vendo? Agora tá vazia E quando usar aquela carga Dá pra recarregá-la Que maravilha Eu vou andar como drone Que eu já me acostumei Abrimos aí um encurta caminho Só vamos Na outra eliza Fortalece o ligamento entre os nanites Reduzindo o dano sofrido em 15% Bom, né? Nessa área aqui tem essas armas Não é difícil lidar com elas A música aqui é legal Pelo menos eu gosto Eu tenho a sensação de que o jogo dá uma leve lagada Quando você pula Não sei lá por que Não deveria, né? Não tem nenhum impacto Pra derrotar Os bichos A gente vai arraquear esse trem Pra abrir as portas Facilitar um pouco a vida De todo mundo Aqui que tá indicando pra ver Portadora, sou eu Lamassu Tentei combater a Mashi Lama agora Parece que nenhum de nós pode vencer o outro Não foi o que pareceu Ela disse algo sobre um Sunna Siuna Isso é problemático A Siuna é uma reserva de armas poderosas No passado ela era obcecada com isso Normalmente cada arma estava sob controle de um portador A Siuna, entretanto, era um conjunto de formas corpóreas poderosas Que tornava as portadoras redundantes Então se eu pegar uma Siuna, posso ter o meu velho corpo de volta? Perigoso demais Mas a parte de Siuna foi selada em Aansur Nosso mundo de origem Mas se conseguir, ela pretende usá-la para destruir Ela acredita que isso libertaria o nosso mundo E ela está errada? Basta dizer que a destruição de Aansur Significaria a destruição desse mundo e de muitos outros mundos Se Siuna é tão perigosa porque elas existem Elas eram um plano de contingência que nunca foi necessário A reserva deveria ter sido destruída, mas isso não aconteceu Deixe-me adivinhar Você quer que eu a encontre e termine o trabalho É um dilema se eu disser onde está a Siuna Mas vou saber Você não vai pegá-la para si mesma? Parece que eu li bem errado Mas se eu não disser, quem vai impedi-la? A Machilana Só quero dar o fora daqui Vou lhe dar a localização apenas de uma Siuna Se você a usar para destruir a Machilana, ótimo Senão, nada muda entre nós Trinta e oito, dezesseis Eu já marco o ano-mar Tomando, hein? Vamos para esse lado A gente está explorando o rosa clarinho Tomando um desacerto Vamos abrir a porta e fugir Olha que sorte Vamos fazer uma carga aqui já do nosso primeiro Geradorzinho Último vídeo A gente passou por aqui Se tudo der errado A gente volta aqui Mais um frasco do apocalipse E aqui a gente tem um Uma entrada aí para um outro lugar Esse sim Que a gente queria ver Essas bolhas Parece um ambiente aquático É um inimigo bastante útil para recarregar Esses caranguejos Esses caranguejos, se eu não me engano São um inferno Então eu não vou mexer com eles Não, viu? É, não foi tão bom Eu até imaginei que seria Vou atacar esse caranguejo aqui Para ele voltar Tem nada aqui, achei que tinha Nossa, nem uma carguinha Triste demais Um save Não, acho nem ruim Garrafinha do apocalipse Essa é média Achamos A gente queria A gente queria A gente queria A gente consegue A gente consegue Vai sair da fratura Poxa, que triste Essas coisas não são hackeáveis Pena hein Mais um módulo Tá ótimo Olha a droga Esbarramos aí No obstáculo Vamos sair daqui Tem coisa a ser explorada ali Do lado inferior da tela Direto pra cá Ignorar os caranguejos Por completo Qualquer Qualquer espacinho É espaço Ah, aqui a gente pode testar O nosso novo poder É o Halam A gente vai entrar na parte Da água Que era Antes inacessível Se eu não me engano É, exatamente Inacessível Agora entra Na outra parte Carregar ataque Seu drone Faz disparar Um projétil Olha que legal Ah, da hora Não parece é ruim né bom a gente pode voltar para baixo Eu acho que não tem absolutamente nada de mais alívio é realmente bom vamos editar e voltar lá para o começo, outra parte Desapertamos sem querer Tudo bem, está valendo, voltamos aqui para a parte não é bem inicial né, mas... Vamos dar uma olhada aqui nas nossas coisas O nosso drone está bem forte Colocar um ponto Vai ser inútil Beleza, melhoramos um pouquinho nosso personagem, o HP Vamos dar uma olhada para cá Os nossos pontos já estão preenchidos, não precisa de nada disso Deixa ele, deixa ele Voltar lá para aquela área que tinha uns pilares Aqui tem um negócio invisível aqui Não, não tem Vamos para o lado esquerdo então Vamos dar uma olhada no mapa Talvez com o que a gente tem agora, seja possível nessas partes aqui Ou nessa parte aqui, descer Vamos dar uma olhada 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 Porque basicamente o que a gente queria fazer hoje já foi feito né A gente só queria Pegar esse upgrade que a gente pegou E o nosso corpo físico de novo E o nosso corpo físico de novo Ah é, a gente pode ir para o lado direito aqui Antes impossível Agora a gente troca para o corpo físico Eu ia te falar que o corpo físico é bem mais forte Hum, o que que destruiu isso mesmo? O que será isso? Pressione baixo mais ataque com machado para executar um golpe descendente Acabamos achando algo que não estava na conta não Para lá, para ali né Olha lá Olha lá Até que enfim a gente foi espertinho Dá uma olhada no mapa É pra cá mesmo Não quero nem saber o que é isso Acho que a gente vai explorar só mais aqui Vamos carregar nossa vida Negócio de saúde, a gente achando que tinha todo um caminho pra cá Olha Chorava que era alguma coisa, não é nada Dá pra ir pra cá Nossa, já chega tomando um tiro na boca Negócio apocalipse Cada vez mais forte Vamos usar uma das nossas carguinhas Tudo fechado, não é pra cá Valeu a pena tentar A gente vai salvar aqui e vai encerrar esse vídeo de hoje com Conseguimos muita coisa, conseguimos bastante coisa O corpo Olha lá E a transição do... Da... Missura Pro... Pro nosso mundo, né Pro mundo real Ou se os dois mundos são reais Sei lá É muito confuso Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal Daneja nossos vídeos A gente joga jogos indie, metroidvania e recomendações A gente também pegou um mergulho com machado É... Bom Deixa um comentário aí pra gente A gente sempre vai estar lendo e respondendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade